Eu Te Darei Muito tempo eu vivi a procurar por você, meu bem, até lhe encontrar Mas se você pensar em me deixar, farei o impossível pra ficar Até eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu Te Darei o céu, meu bem, e o meu amor também Você pode até gostar de outro rapaz Que lhe dê amor, carinho e muito mais Porém, mais do que eu, ninguém vai dar Até o infinito eu vou buscar E então, eu Te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu Te Darei o céu, meu bem, e o meu amor também Toda a minha vida eu já Te dei E agora já não sei O que vou fazer se te perder Eu morrerei Eu Te Darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu Te Darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu Te Darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu Te Darei o céu, meu bem, e o meu amor também Toda a minha vida eu já Te Darei E agora já não sei O que vou fazer se te perder Eu morrerei Eu Te Darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu Te Darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu Te Darei o céu, meu bem, e o meu amor também Essa é a nossa canção Vou cantá-la, seja onde for Para nunca esquecer o nosso amor Para nunca esquecer o nosso amor Nosso amor Veja bem Veja bem Veja bem Foi você A razão e o porquê De nascer De nascer esta canção assim Pois você é o amor que existe em mim Você partiu Você partiu E me deixou Nunca mais você voltou Pra me tirar Da solidão E até você voltar E até você voltar Meu bem, eu vou cantar Essa é a nossa canção Veja bem 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 Querem acabar comigo Nem eu mesmo sei porquê Enquanto eu tiver você aqui Ninguém poderá me destruir Querem acabar comigo Isso eu não vou deixar Me abrace assim, me olhe assim Não vá ficar longe de mim Pois enquanto eu tiver você comigo Sou mais forte, para mim não há perigo Você está aqui e eu estou também E com você eu não temo ninguém Você sabe bem de onde eu venho E no coração o que eu tenho Tenho muito amor e é só o que interessa Fique sempre aqui Pois a verdade é essa Mas querem acabar comigo Nem eu mesmo sei porquê Enquanto eu tiver você aqui, ninguém poderá me destruir. Oh, 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 oh. Isso eu vou deixar, oh, 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 oh. Mas querem acabar comigo, isso eu não vou deixar. Me abrace assim, me olhe assim, não vá ficar longe de mim. Enquanto eu tiver você aqui, ninguém poderá me destruir. Oh, 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 oh. Querem acabar comigo, isso eu não vou deixar. Esqueça se ele não te ama. Esqueça se ele não te quer. Não chore mais, não sofra assim. Por que posso te dar amor sem fim? Ele não pensa em querer te, te faz sofrer e até chorar. Oh, 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 oh. Não chore mais, vem pra mim, vem. Não sofra, não pense. Não chore mais, meu bem. Esqueça. 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 Não chore mais. Esqueça. 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 não pense, não chore mais, meu bem, não chore mais, meu bem, não chore mais, meu bem. Eu sou um negro gato, te arrepia, e essa minha vida é mesmo de amargar, só mesmo de um telhado aos outros desacato. Eu sou um negro gato, minha triste história vou lhes contar, e depois de ouvi-la sei que vão chorar, há tempos eu não sei o que é um bom prato. Eu sou um negro gato, eu sou um negro gato. Sete vidas tenho para viver, sete chances tenho para vencer, mas se não comer acabo num buraco. Eu sou um negro gato, eu sou um negro gato. Um dia lá no morro, pobre de mim, queriam minha pele para tamborim, apavorado eu desapareci do barco. Eu sou um negro gato. Eu sou um negro gato. Sete vidas tenho para viver, sete chances tenho para vencer, Mas se não comer acabo num buraco. Eu sou um negro gato. Eu sou um negro gato. Um dia lá no morro, pobre de mim, queriam minha pele para tamborim, apavorado desapareci do barco. Eu sou um negro gato. Nessa minha vida agitada, já não tenho mais tempo pra nada. Já nem posso mais pensar no amor, mas veja só que mesmo assim. Eu estou apaixonado por você. E nem mesmo tenho jeito de falar do meu amor, Eu estou apaixonado por você. E não posso mais ficar distante assim do seu carinho. E sei porquê, tudo que eu faço, penso em você. É que eu estou apaixonado. Fico esperando um minutinho, mesmo que seja só pra ganhar um beijinho. Eu estou apaixonado rapidamente e depressa dizer que eu estou apaixonado. Que eu estou apaixonado. Eu estou apaixonado. Eu estou apaixonado. É que eu estou apaixonado. Fico esperando um minutinho, mesmo que seja só pra ganhar um beijinho. Eu estou apaixonado. 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 Se os dois souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer O que é dos outros não se deve ter Vou procurar alguém, que não tenha ninguém Pois comigo acontecer, eu gostar da namorada de um amigo meu Comigo acontecer, eu gostar da namorada de um amigo meu Não sei mais o que faço, pra ninguém saber que estou gamado assim Se os dois souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer O que é dos outros não se deve ter Vou procurar alguém, que não tenha ninguém Pois comigo acontecer, eu gostar da namorada de um amigo meu Comigo acontecer, eu gostar da namorada de um amigo meu Andando um dia na rua notei Alguma coisa caída no chão Bem curioso, aquilo peguei E sem querer estreguei minha mão O tal negócio explodindo fez fumaça no ar Meio amedrontado, não saí do lugar O cara em minha frente de repente surgiu Sem que eu soubesse de onde ele saiu Me agradecendo, disse, pode pedir Todos seus desejos eu terei de cumprir Hesitei, porém, topei Eu já sabia a história de cópia E apressado pedia melhor Garota para comigo ficar E muita grana para avaliar Mas não sabia que o gênio era malandro demais Conquistou meu broto me passando pra trás E falso era o dinheiro que ele me arranjou Quando branqueei, ele se que pobre ficou E jamais um broto conseguiu namorar Muito me implorou pedindo para ficar Hesitei, porém, deixei Que lá de casa não quer mais sair Só sei dizer que com ele aprendi A não querer tudo fácil demais Pois tudo fácil, o valor nunca traz Mas não sabia que o gênio era malandro demais Conquistou meu broto me passando pra trás E falso era o dinheiro que ele me arranjou Quando branqueei, ele se que pobre ficou E jamais um broto conseguiu namorar Muito me implorou pedindo para ficar Hesitei, porém, deixei Lá de casa não quer mais sair Só sei dizer que com ele aprendi A não querer tudo fácil demais Pois tudo fácil, o valor nunca traz Oh, tudo fácil, o valor nunca traz Pois tudo fácil, o valor nunca traz Oh, tudo fácil, o valor nunca traz Não precisa chorar É teu, somente teu, meu coração Não precisa brigar E nem sequer pensar em solidão Não fique triste, não Fazendo-me infeliz O que passou, passou, bem sabes Quanto eu te quis Não fique triste, não Fazendo-me infeliz Fazendo-me infeliz O que passou, passou, bem sabes Quanto eu te quis Quanto eu te quis Não precisa chorar É teu, somente teu, meu coração Não precisa brigar E nem sequer pensar em solidão Não precisa chorar Não precisa chorar Não precisa chorar Não precisa chorar Essa garota é papo firme É papo firme É papo firme É papo firme Ela é mesmo avançada E só dirige E só dirige em disparada Gosta Gosta de tudo Gosta de tudo que eu falo Gosta de gíria E muito embalo Ela adora Ela adora Ela adora uma praia E só anda De mim e saia Está por dentro de tudo Só namora Se o cara é cada iludo Essa garota Essa garota é papo firme É papo firme É papo firme Se alguém diz que ela está errada Ela dá bronca Fica zangada Manda tudo pro inferno E diz que hoje Isso é moderno Ela adora Ela adora uma praia E só anda De mim e saia Está por dentro de tudo Só namora Se o cara é cada iludo Essa garota é Papo firme Mora Papo firme Se alguém diz que ela está errada Ela dá bronca Fica zangada Manda tudo pro inferno E diz que hoje Isso é moderno E diz que hoje Isso é moderno E diz que hoje Isso é moderno Isso é moderno Hey! Não sei porquê, acreditei Quando você me prometeu logo voltar Fiquei feliz, até pensei Agora então, nunca mais eu vou chorar Mas quanto tempo já se passou E esperando por você ainda estou Já fiz promessa e oração Pedi aos anjos que guardassem nosso amor Mas finalmente eu cheguei à conclusão Que conseguiu meu coração tranquilizar Que se você me ama logo vai voltar E em tristezas nunca mais eu vou pensar Mas finalmente eu cheguei à conclusão Que conseguiu meu coração tranquilizar Que se você me ama logo vai voltar E em tristezas nunca mais eu vou pensar E em tristezas nunca mais eu vou pensar E em tristezas nunca mais eu vou pensar Que conseguiu meu coração E em tristezas nunca mais eu vou pensar Você passou por mim, sem dar-me atenção Mas logo percebi que para mim, seria o fim de uma solidão O carro acelerei, depressa alcancei Dizendo logo alô, eu arrisquei, com ar de moço bom Você está tão só, sozinho eu estou Que tal ir por aí passear? Sem nada comentar, no carro ela entrou E com seu pezinho, bem depressa acelerou E com seu pezinho, bem depressa acelerada E com seu pezinho, bem depressa acelerada E com seu pezinho, bem depressa acelerada Você está tão só, sozinho eu estou Que tal ir por aí passear? Sem nada comentar, no carro ela entrou E com seu pezinho, bem depressa acelerada E com seu pezinho, bem depressa acelerada